Afinal, vale a pena fazer um curso de filosofia, uma graduação em filosofia hoje? Será que a faculdade de filosofia é pra mim? Enfim, eu sou Felício Mulinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Bom, essa pergunta eu recebi de um grande amigo meu, lá no meu Instagram, inclusive vou deixar até aqui o meu link no meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida filosófica, você pode mandar lá no meu Instagram, a gente demora um pouquinho a responder, mas responde. Esse amigo meu é o Horácio, que é esse Horácio Ferreira, que é professor formado em Direito, professor de várias faculdades particulares, se apaixonou por filosofia, está dando aula de teoria do Estado, enfim, e me mandou essa pergunta. Falou, Felício, estou tendo um contato mais direto, dando aulas, e queria me aprofundar na área da filosofia. Será que vale a pena? Será que o curso de filosofia é pra mim? Pois bem, essa pergunta do Horácio, essa dúvida do Horácio, não é só dele. Todo dia aqui no canal tem alguém que me pergunta, que me questiona a respeito se vale ou não fazer filosofia. Pensando no Horácio em todas essas pessoas, eu resolvi fazer um vídeo diferente. Por que é diferente? Porque já tem aqui no canal um link com vários vídeos pra você que está pensando em fazer filosofia. Vou até colocar o link aqui da playlist, aqui e também na descrição desse vídeo. Você pode ir e ver depois que acabar esse vídeo aqui. Porque nesse vídeo aqui, eu vou te dar cinco razões, cinco razões pra você não fazer filosofia. Às vezes você está pensando em fazer filosofia por uma dessas razões, e olha, eu vou te dizer que essas são razões pra você não fazer. As pessoas entram no curso e depois se arrependem porque entram pelo motivo errado. E depois, ao final do vídeo, eu vou te dizer exatamente qual o motivo certo pra você entrar no curso de filosofia. E esse vídeo aqui, assim, ele não é nem um pouco poético na coisa. Ele é bem sensato no sentido, ele é bem frio. Ele é bem objetivo. Então vamos lá. Então, responder a você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, ou não, às vezes você quer uma resposta. Vamos lá. Então, o primeiro motivo pra você não fazer filosofia. Você não vai fazer filosofia porque você gosta. Ah, eu vou fazer porque eu gosto. Não, você não vai fazer porque você gosta. Desculpa. Se você quer fazer só porque você gosta, eu vou te contar uma história pessoal aqui. Por exemplo, eu adoro, adoro cozinhar. E cozinho, modéstia à parte, muito bem. Cozinho bastante, gosto de estudar gastronomia, no sentido de pegar um livro, saber história dos ingredientes, história das receitas, saber ali como fazer os pratos com uma certa perfeição, com uma certa exatidão. E aí, certa vez, pensei em fazer o curso de gastronomia, uma graduação, um tecnólogo, um curso tecnológico superior em gastronomia. Aí que eu me dei conta de uma coisa. Quando eu abri a grade do curso, estava lá, por exemplo, manejo de estoque. Eu, putz, eu não quero estudar manejo de estoque. Eu só gosto de cozinhar. Eu não quero saber organizar o estoque de um hotel. Outra que estava lá, compra e venda de mercadorias. Eu falei, mas eu não preciso fazer uma disciplina para isso. Isso não me interessa tanto. Compre, venda e armazenamento. Mas aí eu me liguei. Aí eu me liguei numa coisa. Não basta você gostar. Um curso de graduação, ele não é feito porque você gosta. Ele é feito para você trabalhar na área. Trabalhar. Então, olha, todo o curso aqui de gastronomia, ele foi feito para você trabalhar na área de gastronomia. O fato de eu gostar de gastronomia não é um simples fato para eu entrar numa graduação, porque eu estudaria outras coisas. Então, no meu caso, seria muito melhor, por exemplo, eu continuar estudando ali no YouTube ou fazer cursos pontuais, às vezes por fora. Um curso de doce, um curso de pão, um artesanal. Agora, uma graduação em gastronomia, sendo que eu não quero trabalhar com isso, não vem ao caso. Não quero trabalhar como, enfim, chefe de restaurante. Não, eu gosto de cozer em casa para mim. Então, não faz nenhum sentido eu fazer isso porque eu gosto. Eu gosto. Não, gostar aqui é muito pouco. Muito pouco. O segundo motivo, o segundo motivo que eu já indico para você, você não fazer, se você está pensando nisso, é Ah, eu quero fazer filosofia porque eu quero me aprofundar nos estudos. Aqui está outro erro. Olha, um monte de gente, sobretudo quando é segunda graduação, como é o caso do Horácio, vai lá, vou fazer a graduação em filosofia para me aprofundar nos estudos. Meu amigo, se você já tem uma graduação, ou se você, enfim, só quer se aprofundar nos estudos de filosofia, a gente tem vários canais aqui no YouTube, vários cursos aqui também na internet. A Casa do Saber, tem o canal do Matheus Salveador, tem o Isso Não É Filosofia, enfim, tem vários. Tem o canal aqui, A Filosofia Explica, tem o curso aqui do canal que vai sair daqui a pouco, tem o nosso clube de leitura aqui da Filosofia Explica, enfim. A internet é um mundo cheio para você se aprofundar, para você se aprofundar. Você vai entrar num curso para se aprofundar em leitura, ou aprofundar no estudo, mas você tem que lembrar que um curso de graduação, você vai estudar um monte de coisa, e muitas vezes coisas que você não quer estudar. Então essa ideia, ah, vou fazer um curso de graduação porque eu quero me aprofundar nos estudos, olha, isso é um erro catastrófico. Pegar aqui o caso do Horácio, ele não vai ficar bravo comigo não. O Horácio, por exemplo, falou que ele estava dando teoria do Estado e estava apaixonado por filosofia política. E aí ele fala, ah, Filipe, você podia me indicar à faculdade? Aí eu falei, Horácio, vamos conversar depois. Por quê? Porque se ele quer se aprofundar em filosofia política, ele não tem nenhum interesse, por exemplo, com teoria do conhecimento, ou por filosofia da arte, ou em lecionar filosofia, não faz nenhum sentido ele fazer a graduação. É muito mais interessante ele procurar uma especialização em filosofia, mesmo que seja uma especialização em filosofia política online, sabe? Um curso de filosofia política online, isso é muito mais interessante. Um grupo de estudo, um grupo de estudos para ele ler aos poucos ali e se aprofundar naquilo que ele gosta, naquilo que ele realmente gosta. Porque, volto a falar, a faculdade você vai ver um monte de coisa que você não gosta, não gosta. Então, essa coisa de eu fazer para me aprofundar mais, olha, vale muito mais a pena, muito mais a pena, se é isso que você quer, você, enfim, buscar coisas que você gosta. Filosofia da religião, enfim, canais aqui no YouTube, clubes de estudo, clubes de leitura, online, presenciais, enfim, a graduação não é para você se aprofundar naquilo que você gosta, é exatamente para você se formar para atuar no mercado de trabalho. Essa é a função da graduação. Por falar nisso, vamos aqui para o terceiro fator, que é essa aqui também, olha, acho que muita gente não vai entender, eu tenho que explicar com calma. Muita gente vira para mim e fala, ah, Filice, eu vou fazer o curso de filosofia porque eu quero ser mais inteligente. Meu amigo, isso é uma falácia. É uma falácia, eu não vou fazer, eu não vou falar que é o contrário, você deve estar falando, ah, mas Filice, você está então dizendo que a filosofia emburrece? Não, não estou falando isso. Não estou falando isso. Agora, achar que você vai entrar numa graduação para ficar mais inteligente é a mesma coisa que você achar que você vai ficar mais magro por entrar no curso de educação física ou que você vai comer melhor porque você fez nutrição. Eu não sei se você pegou aqui a nuance do que eu quero dizer, de nada adianta você entrar numa graduação simples e puramente se você não se aprofundar naquilo. E aí eu volto a falar, eu conheço gentes estúpidas, completamente ignorantes que são graduados em filosofia e pessoas extremamente inteligentes que nunca botaram um pé na faculdade de filosofia, no caso, sobretudo. Por quê? E digo isso ignorantes, é em filosofia, sobretudo. Porque tem muita gente que se forma em filosofia e não lê um livro sequer. Eu não estou inventando isso, gente. Eu tenho mais de 15 anos de academia, 15 anos de universidade, dando aulas, antes disso, fazendo parte da graduação, do mestrado, do doutorado. Gente, é honesto que eu vou dizer. Tem gente que se forma sem ler um livro sequer. Sequer. Então eu vou dizer aqui pra você. É claro que você pode fazer graduação e se aprofundar. Se tornar mais inteligente. Só que se você quiser ser mais inteligente pela filosofia, o caminho é a leitura. Agora, pra ler, você não precisa entrar na faculdade. Pra ler, aqui, vamos ser sinceros. Você tem clubes de leitura como o do canal, o do canal que a gente está lendo, por exemplo, nesse mês, esse livro maravilhoso, que é o Banquete de Platão, que fala sobre o amor e os tipos e formas do amor em Platão. Por exemplo, a gente tem vídeo-aulas aqui, leituras acompanhadas. Faça até o convite. Se você quiser participar do nosso clube de leitura, tem aqui o link na descrição. Mas continuando, pra gente não perder o foco do vídeo. Mas o clube de leitura, só mais um focozinho. Todo mês é um livro diferente. Então é uma ótima forma de você se tornar mais inteligente e se aprofundar na filosofia. Mas voltemos agora. Voltemos agora. Se você quer só por se tornar mais inteligente, meu amigo, sai dessa de entrar a fazer graduação. Porque a graduação não é pra te deixar mais inteligente. A graduação, volto a falar, é pra te preparar pro mercado de trabalho. Pro mercado de trabalho. O que torna a pessoa mais inteligente ou não é a quantidade de estudo que ela se dedica. Se dedica. Se você faz aquela graduação ali nas coxas, você vai se formar com a mesma inteligência, ou talvez até menos, do que você tinha quando entrou. Então não vai aí por essa terceira hipótese, não. Deixa eu tomar uma água aqui antes de continuar. Indo pra quarta causa. Essa daqui também é bem legal. E vou ser honesto com vocês. Vou ser honesto que isso aqui pesou quando eu fui escolher a faculdade. Falei, ah, vou fazer filosofia porque é mais fácil. Ou vou fazer filosofia porque é fácil de entrar. Porque o coeficiente é mais baixo, é que eu vou entrar mais fácil. Meu amigo, entrar na filosofia, porque a filosofia é fácil, é um erro, é um erro. Ah, vou entrar na filosofia porque era a ideia que eu tinha. Porque as discussões de filosofia são legais, meu professor do ensino médio é mó bacana, as discussões são mó quentes. Vou te falar uma coisa porque vai aqui assim, você vai ficar chateado comigo. Filosofia não é legal. Filosofia, essa ideia de legal que você tem, de discussões acaloradas, isso não acontece na universidade. Na universidade você vai pegar o livro, sabe, você vai ler livros, textos antigos de 2.500 anos, ler Platão, Aristóteles no original. Então assim, esquece essa coisa de que a filosofia é algo legal. Não, não é. É legal se você gosta, mas é sentar na cadeira e ler muito, é isso. Se você achar isso legal, beleza. Mas achar que, ah, não, vou entrar porque vai ter discussões acaloradas, as pessoas sentam em conversa, em debate, não é isso. A filosofia é um curso chato no sentido de, é muita leitura, muita leitura e pouco entusiasmo. Você não vai ter festas na faculdade ou américas, você não vai ter aquele monte de galera jovem, feliz, não. É um monte de gente lendo e lendo muito, muito, páginas e mais páginas, calamaços e mais calamaços de textos difíceis, difíceis, que muitas vezes você vai ter até duro se você for alfabetizado. Nossa, quantas vezes eu não saí de uma primeira parágrafa, Heidegger, por exemplo, pegava o texto do Heidegger, não conseguia passar na primeira página. Falava, meu Deus, eu fui alfabetizado. Enfim, se você está achando que, ah, vou porque é fácil, hum, meu amigo, vai fazer outro curso. Porque, olha, o trem é difícil. É difícil mesmo. Os textos são duros, pesados e não tem essa de, ah, vou falar o que eu penso. Por fim, rapidamente aqui, para não escapulir muito, deixa eu dar aqui uma última menção honrosa. Tem gente que quer fazer filosofia para melhorar a renda ou para arrumar o emprego. Meu amigo, meu amigo, aqui você erra muito, erra muito. Primeiro, porque não se faz filosofia para melhorar a renda, porque educação não é bico. Não é bico para você fazer para melhorar a renda. Se você quiser melhorar a renda, é muito mais fácil, mais rápido, inclusive, você fazer outras coisas. Não sei, brigadeiro de colher, enfim, vender água de coco. Agora, fazer uma graduação para aumentar a renda, educação não é renda, porque educação não é bico, né? Não é essa renda extra. E segundo, para arrumar o emprego, claro, você pode fazer filosofia para arrumar um emprego, mas se é só para arrumar um emprego, olha, vou te dizer honesto, normalmente você consegue empregos melhores e é de forma mais fácil em várias outras áreas. Se você quer fazer uma faculdade visando emprego, filosofia é de longe uma das que eu não indico, porque são poucos concursos, poucas vagas e muitos candidatos. Então, vá pesquisar outras áreas, porque as vagas para filosofia não são enormes, enormes assim. Está feliz? Dito isso, qual é o motivo, então, que eu tenho que fazer uma graduação em filosofia? Resumindo, antes de falar o que você tem que fazer, tem que saber para entrar na filosofia. Primeiro, você não tem que fazer porque você gosta, porque isso é muito pouco. Eu gosto de gastronomia, nem por isso. Gosto de cozinhar, nem por isso vou fazer gastronomia. Eu gosto de viajar, nem por isso vou fazer turismo, porque eu não quero ser guia turístico, eu não quero ser chefe de cozinha, eu quero cozinhar em casa. Então, você não vai fazer porque você gosta, simplesmente. Segundo, como a gente falou, ah, eu vou fazer para me aprofundar nos estudos. Cara, se é só se aprofundar nos estudos, faz um curso específico daquilo que você gosta, porque na faculdade você vai estudar um montão de coisa que você não gosta também. Então, se aprofundar não é bem o caso. Terceiro, ah, para ser mais inteligente. Se você quer ser mais inteligente, você vai ler. Faculdade é para quem quer trabalhar, não é para quem quer ler mais, ser mais inteligente. Para isso você tem clube de leitura, clube de estudo, tanto na internet quanto no presencial. Ah, porque é legal. Não, o curso não é legal, o curso é pesadíssimo, é cansativo. Então, esquece essa coisa que muitos têm na visão do ensino médio, de debates legais. Não, não é. Você não vai discutir o aborto, a descriminalização das drogas. Não, você vai discutir, por exemplo, o Bale em Platão. A verdade por correspondência em Russell. É isso que você vai estudar. Então, atenha-se. E por último, por renda. Não, renda. Se você quer renda, você vai fazer outra coisa. Porque de filosofia, vamos falar a verdade, de filosofia não dá dinheiro. Você pode até conseguir, mas não é o carro-chefe. Então, para que você vai fazer filosofia em uma faculdade? Com um único objetivo. Felício, apesar disso tudo, eu quero dar aulas de filosofia. Eu quero ser um professor de filosofia. Atuar no ensino médio. Atuar dando aula em faculdade. Principalmente no ensino médio. Aí sim você vai fazer uma graduação. Porque você precisa disso. Precisa. Mesma coisa vale para a história, por exemplo. Eu adoro história. Mas você quer dar aula de história para o ensino médio? Para o ensino fundamental? Se você não quer, então esquece graduação, meu amigo. Fazer uma faculdade, uma graduação, seja em história, seja em filosofia, seja em qualquer área, é para quem quer trabalhar na área. É para quem quer trabalhar. Para quem precisa de um diploma para atuar na área. Então, o curso de filosofia, ele serve para te dar um diploma para você atuar na área. Se você não precisa desse diploma, amigo, te convido a fazer parte aqui do clube de leitura do canal. Te convido a assistir vídeos, mandar perguntas. Se inscrever, por exemplo, no curso que a gente tem aqui no canal. Ou fazer curso na Casa do Saber, nos canais de filosofia aqui do YouTube. Tudo, mesmo que você está na graduação, porque você vai perder tempo, muitas vezes você vai perder dinheiro e saúde psicológica. Então, assim, atenham-se a isso. Enfim, essa é a resposta. Eu sei que ficou longa, mas espero que tenha servido para o Horácio para você, para você que caiu aqui. E se você quiser mais vídeos como esse, saber mais filosofia, fazer parte do nosso clube de leitura, basta se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário. E toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu sou o Felipe Mulinário, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.